Solário, uma loja completa e exclusiva, onde você encontra estofados, mesas, cadeiras, agora com super diferencial pra você. Você pode montar o seu dormitório, não é, Lájila? Lindíssimo, não? Esse, por exemplo, com uma cabeceira estofada, vários tipos de cabeceiras, é isso? Isso, Andréia. Estamos trazendo agora uma linha de cabeceiras, tem camas também, painéis, tudo pra montar o seu quarto. Temos diversos tamanhos pra cama de 1,60, a casal normal, a de 1,93, camas solteiros e os criados, as mesas de complementos, lustres, quadros e estamos com a linha de papel de parede pra quarto também e as colchas. Fica lindíssimo, um quarto bem planejado, é o lugar onde você vai descansar, onde você vai passar umas horas com certeza agradáveis, tem que estar tudo bem montadinho, né? Faça uma visita, você vai se surpreender. Esse que você está vendo é lindíssimo. Tem também a roupa de cama que vocês também trabalham, não é? Estamos trabalhando com uma roupa de cama diferenciada, umas coxas diferenciadas, tudo pra fazer o complemento junto com tapete, caixinhas, porta-retratos, controles, tudo. Lindíssimo, vale a pena você conhecer. Nós estamos... Na Alameda, Doutor Otávio Pinheiro Brizola, 1217, por telefone, 3227-7204. Solarium, uma loja completa e exclusiva.